Música Meu nome é Fernanda, tenho 13 anos Ganhei a promoção da Capricho pra conhecer o Caio Castro, jantar com ele Boa noite galera, beleza? Passar um dia com as minhas amigas na Oscar Prey, andando E pra ficar no hotel super bacana Música A gente não esperava que ia ganhar as roupas Cada um escolheu um look muito, nossa, muito fashion Aí eu escolhi uma camisa com babado e um detalhe em preto Com shorts preto pelo Caio Castro Nossa, eu faço tudo Vou, coloco, fico só de biquíni e faço tudo Música Estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa Música Não, malha Música Música Eu tô fazendo isso! Boa noite, galera! Beleza? Olha, eu já tô vendo as varinhas Eu tô vendo as varinhas delas Agora Boa noite 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 A Fernanda que mandou a frase Que foi escolhida E aí trouxe as outras 5 amigas da turma Ah, então só acompanhantes dela E qual que era a pergunta e qual que era a frase? Então vamos lá Eu gostaria pra ganhar um encontro com Caio Casco Aí eu coloquei assim Aí eu coloquei assim que eu voaria em balão de nitrogênio Segurando uma plaquinha E quando eu pousasse na Rússia Já que é o maior país do mundo Eu daria fé com as minhas amigas A noite inteira Bom gente, então é o seguinte, vou dar um recado Você viu que a mulherada aí voltou Correu atrás, se inscreveu, participou Conseguiu o que queria E estou dando a dica Participem também das próximas Que a próxima pode ser você, já é? Então, beijo, valeu! Galera Eu e minhas amigas acabamos de jantar com o Caio Castro Ele foi super fofo, tirou várias fotos Deu muita atenção Agradeceu pelo prêmio, né? De entrar entre os 5 finalistas do Colírio Nacional É uma surpresa Capricho Awards é o evento da Capricho Em que a gente elege os melhores do ano em diversas categorias Uma das categorias é o Colírio Essa eleição é feita em duas etapas Na primeira a gente abre Elas colocam o nome de quem elas quiserem E aí desses a gente tira os 5 melhores E aí o que eu queria te contar É que você ficou entre os 5 Colírios do ano E a Fê vai te fazer uma homenagem Parabéns, Caio! Caio! Você merece! Caio! 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 Parabéns! Você merece! Eu tenho que ficar muito feliz De ter o carinho que vocês tem por mim Cada vez é mais um incentivo para eu continuar Trabalhando, querendo ou não É um compromisso que eu tenho com vocês De fazer um trabalho bem feito Isso aqui só vai me dar força para eu continuar Obrigadão mesmo Tipo, eu fico feliz Agora a gente vai continuar nossa noite assistindo filme E fazendo bastante brincadeira Eu queria agradecer, né? Toda a galera da equipe da Capricho Da Always Por ter realizado o meu sonho das minhas amigas Que foi um presentaço de Natal Participem das próximas promoções Porque vocês podem ganhar Eu não acreditava e eu ganhei Galera da Capricho, o site Um beijo Tchau! Tchau!